Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2020 Pro PC no modo rumo aos estrelados. Estamos na nossa terceira temporada aqui ao serviço do Fulham e pessoal, começámos bem a semana com duas vitórias mas depois tivemos logo dois empates seguidos ambos a zero sem golos, o que é triste para um jogo de futebol não haver golos por isso hoje que é o último jogo da fase de grupos da Liga Europa tem que haver golos. Pessoal, tem que haver golos vamos já arrancar para lá. Fulham contra o Roma. No primeiro jogo que foi em Roma ganhámos acho que foi um zero acho que foi um zero. Agora não me lembro não me lembro se foi um zero ou se foi dois zero ou se foi dois um, qualquer coisa assim do género mas sei que ganhámos e então, nós estamos em primeiro lugar do grupo com três pontos a mais que o Roma que está em segundo lugar ou seja, se empatarmos ou ganharmos este jogo garantimos o primeiro lugar mais um jogo da fase de grupos o torneio ainda está se perdermos, não sei depois como é que é em relação ao confronto direto ou se é por golos sofridos ou marcados ou diferença de golos, não sei o que se espera quando se assiste a partidas a este nível onde algumas das maiores estrelas do futebol mundial podem mostrar o seu imenso talento as emoções têm dado à solta e esperamos que assim continuem um verdadeiro monumento ao futebol este estádio prestígio é coisa que não lhe falta aí está, equipa toda uma coisa é certa passar à próxima fase já passámos resta saber se vamos passar em primeiro lugar do grupo ou em segundo lugar é a única coisa que falta saber vamos lá duranzando o 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 Ok, então vamos embora Eu já estou quase com metade de energia Eu tenho que começar a correr menos Eu vou tentar ficar mais calminho neste jogo Vou tentar E vocês, não querem ir para a frente? Eu? Ah, eu é que fiz uma entrada faltosa Jesus É que olha para isto, meu Até aqui, não há falta, meu Aqui não foi entrada faltosa, aqui Toma lá dentro Toma lá dentro Que golaço Que golaço É para a entrada faltosa, meu É para a entrada faltosa Caraças, que golo, meu Que golo, meu Mesmo aqui há raiva, caraças Nice Nice Limpa a relva Tens aí a relva na cara, Jimmy Limpa isso, pá Tumba Que na golo, meu Mostra, mostra outra vez Que insistência Está ali em jeito Pate no posto e entra Que grande golo Vai buscar Abrem o marcador Abrem o marcador nos primeiros 15 minutos Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Não podemos deixar esses gajos jogar Isso Isso mesmo Temos que ganhar a bola logo aos gajos, pá Pedro Sai Vão tentar construir mais atrás Janserri Procura alguém mais adiante Ah, não Vai, acompanha, acompanha Isso Ah, fogo, pá É para não me empurres, meu Mas isto não é falta Teres gajos empurrar não é obstrução, meu O guarda-redes dá um chutão na bola Bola no espaço É perigoso Ganhou no capítulo físico E ficou com a bola Achou que podia fazer tudo sozinho Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe É cato, é cato É vai, é vai É isso mesmo Estes passos de ruptura são sempre muito perigosos Quando apanham um avançado desmarcado Mas depois é preciso fazer o gol Tome E é o segundo Ai, é muito bom, man Muito bom Bem, ao menos na Liga Europa Estamos imbatíveis Nice Ah, então apanhou a bola ali Apanhou a bola ali A saltitar Pima lá para dentro Nada que saber, não é? Ah, isso é nosso Pedro Não, Jimmy, não Não, Jimmy, não Não, Jimmy, não Não podes perder essas bolas Paltinhas da treta, meu Bola muito perigosa A pedir a desmarcação Cruza a bola E o defesa vai tratar do assunto Pode cruzar Não estava ninguém na área Para dar seguimento ao passo E o Manson Tenta abrir uma brecha na defesa Olha o remate Ai, como é que isto não entra, meu Fogo Quero uma jogada tão bonita, man Falha-se, man Ai, a fogo não tira, meu Opa, é que eles também não estão aqui a acertar Grande coisa com os passos Isto foi o quê? Não percebi Juro que não percebi o que é que foi isto Bem, pessoal, 2-0 A ganhar o Roma está muito bom A continuar assim vamos ficar em primeiro lugar do grupo, né Ah, caraças E o jogo já foi retomado para os segundos 45 minutos Tira, tira, tira Vai lá outro Não, não, não Não o deixem rematar E tenta jogar com o período Vai Calma, calma Não percas a bola Não percas a bola, meu Ah, apá Fogo, meu Mete um passo longo para o espaço Não conseguiu enquadrar o passo com a desmarcação Não calculou bem a força do passo para se enquadrar com a desmarcação do colega Passa aí Nossa Nossa Oh, chique Vai entrar para dar a escolher de explosão ao ataque É um jogador muito forte das saídas rápidas em derivo Ah, não passou muito longe Faltou, faltou ali o efeitozinho Fala um, pá Então isso não saiu Ai, 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 ai Olha o chique O chique está pesquinho Não sei se era Não sei se não era E o treinador pode fazer agora uma gestão da equipa Já a pensar na fase seguinte Eu juro que não percebo estes passos Juro Eu já Eu tento perceber, mas não consigo Lorenzi Procura distribuir Jogou-se muito com o corpo neste lance Janserri Eia, passa a bola, meu Fogo, pá Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola Epa, então E não há falta E não há falta Para quê? Se fosse o Jimmy a fazer Era a falta Mas como foi sobre o Jimmy Não há falta nenhuma Tira isso, tira a bola Foi uma boa corrida Na direcção da baliza Mas os defesas Não estavam a dormir Tenta abrir uma brecha na defesa Levanta O que é que mete falta? Vamos nós Queres ver? Vamos nós Pois claro Pois claro As faltas só têm um sentido É uma oportunidade falhada Havia jogadores para poder marcar Bora lá, men Era bacana marcar mais um coelho Tenta isolar o colega Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola Boa É pá, então É pá, então Cagando as melgas, meu O Fulham continua a liderar por 2-0 E parece que vai ficar assim Bem jogado Muito bem jogado aqui Vai bater o canto Vai, não está cá ninguém, men Caraças Isso é nosso Isso é nosso Isso é nosso Tirem de ter mais atenção Tirem de ter mais atenção a este tipo de lances Deram espaço na linha defensiva E podiam ter sofrido o gol Vai sair o tiro Tira E o perigo vai para longe Mitrovic Não pá Não pá Ful Bem, pessoal Está feito Grande vitória Grande vitória aqui E garantimos o primeiro lugar do grupo Passámos à próxima fase E agora vamos ver O que é que nos vai esperar, não é? Existiu uma grande diferença de valores Entre as duas equipas Mas o que vimos em campo Foi o oposto Um jogo equilibrado Ora bem Temos então aqui a fase A jornada 6 Os resultados da jornada 6 Da fase grupos Rennes 0 CSK de Moscovo 1 AGF 0 Guente 0 Nice 0 Besitas 2 Madruel 4 Sporting Braga 0 Ai, coitado do Braga Fenerbahçe 2 Zenit 4 Siltborg 4 Pes United 2 Fulham 2 Roma 0 Ertz 0 Dinamo Zagreb 4 Rangers 0 Spartak de Moscovo 0 Zurich 1 Copenhaga 1 Basileia 0 Manchester United 1 Leipzig 3 Groningen 1 Standard Liège 0 Valencia 1 Nordgeland 1 Aberdeen 0 Genk 0 Everton 3 Rio Ave 1 AEK de Atenas 3 Real Sociedade 1 Olimpico de Marseille 1 Santa Clara 1 Trabzonsport 4 Locomotivo de Moscovo 2 Nápoles 2 Mainz 1 Utrecht 0 Sampdoria 1 PSV 1 Luzern 1 Padreborn 1 Real Betis 0 Real Betis 0 Lazio 0 E Sion 0 Az Alcumar 2 Isto dá o que? Vamos aqui dar uma vista de olhos nos grupos De quem é que passou Nós só tivemos um empate Foi com o Ertz Fizemos aqui Marcámos 9 golos Sofremos 1 Temos uma diferença de 8 golos Fizemos uma boa prestação aqui na fase de grupos Durante estes 6 jogos E então Passam o Fulham E passa o Roma No grupo L No grupo A Temos o Spartak Moscovo Que passou E o Rangers também No grupo B Passam o Manchester United E o Basileia No grupo C Passam a Valencia E o Nord Zealand No grupo D Passam o Genk E o Everton No grupo E Passam o Olympique de Marseille E o Trabzonsport É difícil dizer O nome desta equipa Trabzonsport No grupo F Passa o Nápoles E o Trek No grupo G Passa o PSV E a Sampdoria No grupo H Passa o Alasio E o Real Betis No grupo I Passa o CSK Padmoscovo E o Rennes No grupo J Passa o Besitas E o Nice No grupo K Passa o Zenit E o Silkborg E já demos a volta E pronto E são estes então Os clubes que vão passar Para a próxima fase Que já é a fase a eliminar E vamos ver Quem é que nos vai calhar Para já É o Huddersfield Que é para A fase Para Para a Premier League Por isso O que é que eu vou fazer Vou dar aqui um save Claro Vou dar aqui um save Tal Tal E pronto pessoal Vamos então ficar por aqui Espero que tenham gostado Desta vitória Desta boa vitória Frente ao Roma E a nossa passagem À próxima fase Da Liga Europa Se gostaram Já sabem o que fazer Like sim Apoio Comentem Partilhem Subscrevam o canal Caso ainda não tenham feito E passem na descrição do vídeo Para verem o que lá está Ok Agora na segunda-feira Vamos continuar aqui O nosso campeonato A nossa Premier League Temos logo ali Três jogos seguidos Da Premier League E pessoal E vamos ver O que é que vai acontecer Pelo menos em relação À Premier League Ok Por isso Boa fim de semana pessoal Fiquem bem E fui Tchau 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 Tchau